Cara, eu fui pra Argentina, tava lá na Argentina agora, fiz até um vídeo lá pro Vida Infinita e eu percebi uma coisa, dinheiro parado é uma mera ilusão, mano, aquela galera que fala cara, eu quero ter um milhão de reais na conta, meu sonho é ter um milhão de dólares na conta mano, isso aí é uma mera ilusão, cara, dinheiro parado, cara, pode ser nada, mano É verdade, nesses momentos a gente percebe que dinheiro é só papel, né É, mano, dinheiro é só papel, mano, cara, eu fui pra Argentina lá, não sei quem achou já o vídeo lá no Vida Infinita lá mas tá bizarra a situação lá, mano, por exemplo, os caras lá tem dois tipos de câmbio tem vários tipos de câmbio, por exemplo, pro dólar, né, tem o dólar Coldplay, o dólar Blue, tem vários tipos de câmbio se tu pegar o dólar agora, deixa eu pegar o dólar aqui agora, na hora que a gente tá fazendo esse vídeo aqui peso argentino dólar se tu pegar o dólar agora, cara, um dólar, ele tá valendo 189 pesos mas se tu trocar aí no câmbio paralelo que os caras tem, mano, os caras vão te dar, tipo, sei lá, 300 pesos, mano em um dólar, tá ligado? Essas são as cotações paralelas, né, que a galera lá não tá botando muita fé na própria moeda eles tão desesperados, né, cara? Sim, mano, exato, então, cara, se tu chegar lá e comprar a parada em dólar os caras vão te dar um preço muito melhor se você te dar o dólar diretamente pra isso porque se tu comprar a empresa argentina, amanhã, cara, o cara recebeu dinheiro hoje amanhã o dinheiro já tá valendo muito menos, mano, do que hoje, cara inclusive, é engraçado, porque no momento que a gente grava esse vídeo, tá 189 aí vê agora, checa na sua casa aí agora, alguns dias depois, quanto que tá valendo agora só pra você ver a diferença já, tipo, é uma parada que tá sempre decrescendo, mano a moeda deles tá muito na merda, mano Pô, eu lembro quando a gente tava na Argentina, a gente levou a van no mecânico aí ele fez o serviço lá e a gente foi pechinchar, né, falou, pô, baixa esse preço aí e tal aí ele, qual que é a sua proposta? aí eu lembro que eu falei pra ele, tantos pesos aí ele, não, mas se tu quer pechinchar comigo em peso, tá de sacanagem, né tem que pechinchar em dólar, os caras não querem saber de peso, né? cara, tá vendo como tá ruim, mano? ou seja, dinheiro parado pros argentinos, mano, é só dólar, cara dólar ou até real, que o real não é tão bom assim, mas pra eles, eles preferem real mas dinheiro parado na Argentina, cara, é uma merda, mano, é uma merda isso é real, pô a inflação é o câncer da sociedade, né, cara? da economia é uma coisa que a gente não percebe, vai se alastrando aqui no Brasil também aconteceu, de certa forma, nos últimos 10 anos, sei lá que a inflação veio, veio, a gente não percebeu, cara, do nada, o que você ganhava não vale mais nada, pô, se você tinha dinheiro, ele não vale nada é uma coisa muito doida, mano é por isso que os antigos, os velhos, eles estavam certos o tempo todo, cara tem que comprar imóvel, você não pode deixar dinheiro parado, tem que comprar imóvel cara, você tem que comprar alguma parada que vai te gerar dinheiro e essa parada que te gera dinheiro, tem que gerar um dinheiro que acompanha a inflação imóvel, cara, quando a inflação sobe, o aluguel também sobe então o imóvel é uma ótima, né, velho? e o valor do imóvel sobe então é uma forma de se proteger eu mesmo, quando era mais jovem, eu achava que era tudo doideira os velhos estão malucos eles não entendem nada de economia, tá ligado? pois é, cara, porque a gente não viveu naquela época que o Brasil tava tendo uma inflação sinistra, né, velho? exatamente e agora que a gente passou ali por uma pequena inflação aí, né, nem foi tão alta mas nos últimos 10 anos, foi uns 80%, né cara, eu mesmo, 10 anos atrás, eu ganhava quase o mesmo salário que eu ganho hoje cara, 10 anos atrás, eu vivia bem e hoje eu tô na merda é, pois é, né, cara, é engraçado, né, mano? 10 anos atrás, o que você comprava, tipo, quanto que era um PF 10 anos atrás? era 10 reais, velho hoje em dia um PF tá 25 reais, cara exatamente, aqui no Bandeirante, aqui onde eu moro, em Brasília se você achar um PF de 18 reais, pode comprar pois é, mano, é sinistro, mas se bem que eu tava lá em Belo Horizonte agora, mano e lá parou no tempo, viu, de inflação, cara, porque eu comi um PF sinistro, uma feijoada incrível e tava 14 reais, velho ah, tá barato não, mas se você fosse lá 10 anos atrás, tava 9 é, não, com certeza tava 9 reais, 7 reais eu lembro já de ter comido em restaurante o buffet livre por 7 reais no meio do nada lá em Minas Gerais, velho pô, velho, era bom, né pois é, cara mas e na Argentina, porque tem essa coisa também, né que a inflação, ela encarece as coisas também em alguma medida, né então você pode chegar na Argentina e achar tudo caro por causa da inflação ou achar tudo barato também por causa da inflação, né o que que tu achou lá agora que tu foi? tu achou tudo caro ou tudo barato? ó, a gente comeu lá num restaurante lá, mano, carne pra caramba vê, tipo, isso aqui de carne pra 4 pessoas ou seja, a gente conseguiu comer só metade dessa carne, comer uma aparelhada lá com vinho também, vinho argentino, que pô, vinho argentino é muito bom e uma água lá, uns negocinhos lá e também com a taxa do garçom, taxa lá, das paradas lá e mano, deu uns 60 reais pra cada um, mais ou menos então foi barato, velho e também, cara, eu comprei várias empanadas assim tipo, num tamanho desse assim, mais ou menos cara, empanadas argentinas são as melhores do mundo 5 reais cada uma, mais ou menos aí sei lá, cara, eu acho que foi um preço bom eu diria que as paradas lá na Argentina tá 30% mais baratas do que no Brasil um empanado a 5 reais, você comparar com uma coisa equivalente aqui no Brasil aqui no Brasil seria 8, 10 reais, alguma coisa equivalente, né isso mesmo, hoje em dia, cara, no Brasil eu lembro de comprar coxinha boa por 2 reais, velho hoje em dia, nenhuma coxinha boa você compra por menos de 8 reais, velho isso aí já era outro dia eu tava passando pelos comércios aqui na cidade que eu nasci aí eu fiquei olhando ali umas balinhas que eu comprava por 5 centavos, cara era balinha de 1 centavo, 2 centavos não existe mais isso, cara, infelizmente eu lembro, mano, que os caras te davam bala de troco, inclusive, né é, pô, a balinha era a moeda de 1 centavo, quando eu era criança agora acabou isso caramba, mano, sinistro, cara então, é, lá na Argentina, lá eu fui lá, é, em 2016 eu lembro que eu comprava mais ou menos com 1 real eu comprava 4 pesos, ele mais ou menos e não tinha nota de 1.000 pesos, mano imagina, nota de 1.000 reais, agora eu já tenho nota de 200 reais, né imagina uma nota de 1.000 reais é uma nota de 1.000 pesos lá na Argentina cara, 1.000 pesos não é nada é o que? uns 100 reais, nota de 1.000 pesos, mais ou menos ou até menos, cara, muito menos que 100 reais, na verdade é, você falou que o dólar dá 180, né é, então é muito menos que 100 reais, cara deve ser uns 20 reais uma nota de 1.000 pesos, tá ligado? ou seja, não é nada, mano, 1.000 pesos, imagina você ter uma nota de 1.000 reais que não custa nada olha aqui na internet, 1.000 pesos argentinos tá dando 27 reais caramba, olha só, véi, não é nada, cara e eu lembro que eu fui pra Argentina uns anos atrás e eu sempre trago uma nota pro meu pai, né meu pai tem na carteira dele hoje uma nota de 10 pesos argentinos hoje em dia é uma moeda isso, né, não vale nada cara, não vale nada, mano, peso argentino não é nada, mano é incrível então, o salário mínimo dos caras também aumentou tá tipo, acho que, não me engano, 47.000 pesos mas mesmo assim, cara, não acompanha a inflação tá sempre muito maior, muito mais rápido do que o salário mínimo sobe e aí eu fico me perguntando como é que os caras tão conseguindo viver, mano como é que os caras conseguem comprar, fazer as paradas aí tu vê a situação da Venezuela, que é muito pior como é que a galera consegue viver, mano? pois é, o perigo é que quando a inflação cresce muito, né que é a hiperinflação aí ela destrói tão rapidamente o poder de compra que todo mundo vai pra miséria, né é o que praticamente chegou a acontecer no Brasil na época da hiperinflação aqui e na Argentina agora tá correndo esse risco, né eles tão com esse medo aí pois é, mano, tá muito ruim a situação lá eu fiquei, tipo, até triste, mano e eu vi várias paradas também que, cara isso só existe em um país que tá acontecendo essa situação por exemplo, eu vi que os caras escreviam com canetão lá o preço das paradas porque os caras tem que mudar toda hora o preço de produtos lá que é mais fácil tu borrar o canetão e escrever de novo, entendeu? e também, mano, quando você entra no supermercado algum estabelecimento, um restaurante você pergunta o preço do câmbio do dia pra aquele restaurante os caras vão te dar o preço do câmbio daquele dia pra você pagar em moeda estrangeira, tá ligado? se você falar amanhã vai ser outro preço de câmbio então os caras tão sempre reajustando os preços das paradas, tipo, diariamente, cara então, realmente, você compra, você recebe seu salário vai lá, corre pro supermercado e compra o produto senão, cara, amanhã você não vai conseguir mais comprar o mesmo produto que é mais ou menos o que as pessoas contam sobre como era o Brasil na época daí pra inflação, né? pois é, cara, pois é os mais antigos aí falam que eles entravam no supermercado e tinham que sair correndo pra pegar o produto antes do cara mudar o preço, né? porque todo dia ele tem que mudar o preço aí você compra com o preço de ontem, né? e aí que tá aquela parada lá do dinheiro parado que é uma ilusão, né, mano? cara, se tu recebe seu salário aqui e numa situação dessa da Argentina tu vai guardar seu salário pro mês seguinte, cara? pra acumular pro mês seguinte e daqui a um ano você tem um dinheiro nenhum guardado? cara, não, mano porque se tu guardar, mano você vai estar aí mais pobre, cara daqui a um ano você não vai ter guardado nada, na verdade por causa da inflação você, na verdade, tem que comprar essa parada então, cara, dinheiro guardado, mano é uma ilusão, cara é simplesmente uma ilusão é um papel de papel ou então um número no banco é isso que você tem guardado, na verdade que você acha que você tem muito dinheiro mas é, na verdade, só um número no banco, cara e um papel de papel que você tem, mano você tem que exercer o seu poder de compra logo, né por exemplo, 10 reais, compra um Nescau hoje compra hoje, então porque amanhã não vai comprar mais um Nescau pois é, mano aí você começa a reavaliar a sua visão de dinheiro, né a sua visão de... é porque, mano querendo ou não economia é... manda em tudo hoje em dia, né na nossa vida, né o dinheiro manda em tudo então você tem que reavaliar a sua visão de dinheiro e foi uma parada que eu reavaliei, cara eu comecei a olhar diferente pra dinheiro depois que eu fui lá pra Argentina porque é a primeira vez que eu fui pra um país que tá nessa situação ao vivo, tá ligado? que tá acontecendo agora essa situação com os caras é, realmente a gente vive desde a nossa infância num Brasil que tá estabilizado a gente não tem nem ideia de como é que é viver num país que tá nesse caos, né a gente percebe que algumas coisas que a gente tem como certo não é certo não é garantido, né pois é, mano é sinistro, mano bom e com essa situação da Argentina vocês conseguem ver que o peso argentino ele não é confiável mas o pior, cara o real que nós usamos o real brasileiro também não é confiável olha só nos últimos 10 anos 10 anos atrás 1 dólar comprava 2,58 reais hoje em dia 1 dólar compra 5,15 reais centavos no campo de hoje então realmente também não é confiável porque depreciou mais ou menos a metade do valor da nossa moeda e você tem uma saída pra isso, cara porque existe um banco americano onde você consegue abrir a sua conta em dólar usando documentos brasileiros agora em 5 minutos aí da sua casa nesse exato momento esse banco se chama Nômade Nômade é um banco totalmente digital uma conta americana em dólar com a moeda a moeda mais forte do mundo que é o dólar mais estável do mundo que é o dólar que você consegue abrir apenas usando o seu CPF o seu RG em 5 minutos aí da sua casa no aplicativo do seu celular a metade do meu dinheiro por exemplo está em dólar porque cara como eu viajo o mundo eu sei que não só o Brasil mas também vários países do mundo estão com a moeda ruim só que o que mais está seguro é o dólar realmente cara que é a moeda que comanda o mundo praticamente então cara se você não tem dólar se liga mano você tem que ter dólar e outra coisa né com a Nômade você consegue emitir um cartão internacional de débito e você consegue usar viajando né em um monte de países aí pelo mundo os mais visitados por brasileiros com certeza estão aceitando Nômade e é muito prático né cara você já tem lá seu dinheiro em dólar na sua conta americana você só usa o cartão exatamente cara ou seja meu amigo é extremamente bom é uma conta gratuita ou seja você não vai perder nada você não vai pagar nada para os caras eles vão te dar esse presente aqui para vocês de você ter a condição de abrir uma conta em dólar apenas com documentos brasileiros então você pode baixar a Nômade com o link que está aqui na inscrição ou no comentário fixado e também usar o nosso cupom ELINOMAD e não esqueça de usar o nosso cupom porque ele te dá 10% de cashback e esse cashback pode chegar até 20 dólares ou seja é muito vantajoso cara é muito bom baixa o link da Nômade aqui na inscrição e usa o nosso cupom ELINOMAD e esse foi o nosso Tua Estão da Argentina e até o próximo vídeo rapaz até mais tchau